E aí galera, meu nome é Victoria. E o meu é André. E nós estamos offline. Ah, yes sir. Só porque eu falei que tá reta, retíssimo. E agora a cerejinha, cerejinha, cerejinha do bolo. Uau. Detalhista ele. Não é embaixo, não? Tem de doido, é embaixo e em cima. Ah, tá. Você gostou? Yes sir. Resultado final. Ficou bonito, eu gostei, eu gostei. Ficou bem bonito. Inclusive o André Cito que fez, tá? Colocou pinheirinho em cima, que não pode faltar. As duas faixinhas e a fonte, que eu tô apaixonada nessa fonte aí, Alamo. Gostei, gostei. Estamos aqui no yard, eu tô aqui dentro da caminhonete. Tô preguiça de sair de fora. O Andrézinho tá colando. É, então pega aí. Essa é a logo do projetão. Deixa nos comentários se vocês gostaram, se vocês acharam bonito. Olha aí, ó, como é que ficou. Ah, viu agora? Agora tem nome, né? Alamo. Já tinha o nome, só não tinha o sticker, na real. Ó, coloquei dos dois lados, galera. Olha aí. Tá aí o bruto. O que acharam do pinheirinho? Pega o pinheirinho. Penta, Cris. Então tá aí, meus jovens. No jeito, adesivado. Ó, pinga aí. Top, top, top. Agora, 2023, não tem nada mais que a gente vai fazer agora. Só 2024, que vai começar o encerveçado aí. Mas tá aí o bruto. Alamo. A gente falou no vídeo passado, o que a gente vai pro Tia pra Tia passar Natal e Ano Novo. Ano Novo não, né? Vamos passar o Natal lá. E a gente vai de avião. Faz eras que a gente não viaja de avião. E a gente vai de avião lá pro Tia pra Tia. Por quê? Galera, final de ano, galera, o bisco já não foi muito bom o ano inteiro, entendeu? Você acha que eles vão querer trabalhar e pagar bem nas cargas na semana do Natal? De jeito nenhum. Tem que falar que a gente tem um compromisso dia 21. Então a gente tem que ficar aqui até dia 21 na Flórida. Então se a gente fosse carregar, tipo assim, só pra se pagar mesmo chegando lá, ia ser muito corrido. Porque a gente chegava lá, tipo, dia 23, 24, véspera de Natal. E não ia ser muito legal, né? Porque às vezes o dealer tá fechado, dependendo do fato do que a gente pega. Então a gente decidiu. Eu jurava que as passagens iam estar um absurdo, porque semana de Natal todo mundo quer viajar. E a galera se aproveita disso e coloca as passagens nas alturas. Mas pior que não, a gente conseguiu muito bom deal. E tem outra coisa também que lá da Tia, depois do Natal, eu vou estar indo para o Brasil. Inclusive, a gente tem algumas ideias aí mirabolantes chegando. E vocês vão estar ligados logo, logo. Que sol. Meu Deus. E é isso, galera. Então fiquem ligadinhos aqui pelo canal, que a gente vai estar contando sempre as novidadezinhas pra vocês. Muitas novidades, meus amigos. Muitas novidades. E é isso, eu vou estar viajando pro Brasil no dia 31 de dezembro. Então eu vou passar a virada nas alturas, porque a passagem tá mais barata, né, galera? A gente tá aí um mês parado. Não dá pra brincar muito nesse sentido. Mas eu vou mais por questão familiar. Quero ficar um pouco com a minha família, tudo. E resolver umas ideias que a gente tá tendo lá no Brasil. Fechou? Bora doida. Partiu. Inclusive, vamos para Nova York, né? Vê o Natal. Vamos relosear lá. Vamos relosear. New York City. Que eu sou doida, maluca pra conhecer Nova York no Natal. Então eu tô muito animada. Vamos tirar muitas fotitas lá, galera. Então vai lá no Insta lá e já... Já segue nós pra lá. Ativa o sininho lá também, que é o sininho pra chegar todas as notificações all the time. E é isso aí. Vai ser bacana lá. Eu imagino que vai estar frio com força. Muito. Vamos ver aí. Nossa, seria um sonho, tá? Levar no Natal lá. Minha, nossa. Mas é isso, galera. A gente vai pra Nova York. Vamos levar vocês com certeza. Vamos filmar tudo por lá. E se Deus quiser, a gente encontra o Abraça Trip. O Abraça Trip tava com os planos aí. A Bruno e o Pedro. E eu não sei se a gente vai 100% assim se encontrar por lá. Mas se Deus quiser, a gente vai. Amanhã tem que acordar cedo aí, né? Porque amanhã é o seguinte. Amanhã, às 5h30 da manhã. Você viu o bonézinho, como é que toma aí? Ganhou um bonézinho top, hein, neném? E quem que você ganha esse boné? Não, é do patrão, né, papi? É o patrãozinho, sócio. Aí tomativo, papi. 24x7. E a motinha, neném? Como é que tá? Amanhã, fora, pra tu mirar, hein? Vamos aprender, louco. Vamos acompanhar. Cholera, louco. Cholera. É a mentira. Vamos guardar isso aí. Não, não, não. O Chocorato já tá dormindo. Os vizinhos estão dormindo. Vamos mostrar o quarto lá. O Red Bull lá. Vamos lá. Vamos acompanhar. Pra onde que nós vamos amanhã, neném? Amanhã, pá. Nova York, porra. É. Ei, o sabor. Quem que é esse, neném? Apresenta, apresenta, apresenta esse. Esse aí. My back talk, né? It's my back dog, you know what I mean? Ei, his name is Loki. Espanhol, loguito. Espanhol, loguito. Em inglês, Loki. Loki, né? Loki, come outside, bro. Ei, he's the best. He's the best, né? He's the best, né? Where you find him? I love him. Aí, como é que, papi? Aí, mira isso, ó. Aí, tudo é recordação. Porto Rico, Brasil, Cuba, Georgia, you know what I mean? E essas plaquinhas, neném? Isso é todo vacaixão que tomam, tu sabe, sempre conexão com a vida. É, mireto. Tem um garido, todo, tiquito aí. Tu é igual esse, tiquito? Qual que é esse, neném? Esse é o Fusca. É o Fusca. Como eu falo em inglês, essa porra? Fusca. Fusca. Rapaz, tá aqui, ninguém pega, não. Quem me deu foi, neném, sim. Olha, neném, eu tô sentindo. Neném, olha o preço dessa porra, bebê. Tá pesado que a cama chegou pra lá um dia, eu tava lá do lado de lá, né? Eu olhei bem doceiro. Falei, aí eu tava no carro um dia desse, manejando aí, ó. Aí o Loco, péē. Aí o pé, eu falei, ô loco, what the fuck you do? Mano, fucking to you, manado. E a apparently poor you all you, tu sabe? Aí, ôi, girl, vai ter um conhaço e tocar a mama. Ele me deu pra caralho. Esse é um regalo que eu nunca vou até me dar esse regalo. Ó, neném, eu tô chateado que eu não vi o chapéu, neném, que eu trouxe lá do México. Eu trouxe lá do México pra você, neném. Esse chapéu feio aí, neném, cadê o que eu te dei lá do México, neném? Sabe o que passou? com essa sombreira a sombreira passou o problema é que muchachos vêm de minha casa tocar essa guitarra e e levou a sombreira para casa e até hoje não me regressou para trás não? está guardado papi, não se preocupe oi toma aí, estou ativo esse é de México, esse é mexicano não, não, não esse é mexicano o outro sombreiro é como você diz, cowboy em português cowboy oi, e oi, toma aí Georgia, neném você virou o o D? o D, neném ai, está indo neném, manda um Merry Christmas para os seguidores, neném Merry Christmas, todos eu amo vocês o cara é o melhor follow, like like, e o que você diz? like eu gosto follow below follow below tra, não se despedido vai neném ta, tu, tu, ta, ta tu, tu, ta ta, ta, ta todo mundo todo mundo ei te quero bom dia, estamos aonde minha jovem no aeroporto estamos no aeroporto de Tampa olha lá galera e partiu Nova York meus amigos passar o Natal e a Vitória quer conhecer as luzes de Nova York a gente vai passar o Natal do Tim pega, pega, vamos passar o Natal lá no Tim hoje de manhã a gente acordou cedo a gente fez uma manobra doida você tinha que ver nós controlando o peso ali das masas eu subi em cima, deitei em cima da mala pra Vitória fechar o zíper foi caótico galera, tava sobrepeso a mala que tinha que andava coisa pra Nova York e pro Brasil então meu Deus, ta uma zona isso não ta explicado mas deu certo deu bom, deu bom se chegar tudo inteiro lá ta top ta top então hoje vocês vão ver um um videozinho a little bit different né um pouquinho diferente aqui é bem legal aqui no aeroporto de Tampa tem um flamingão ali ó é verdade eu nunca tinha visto esse flamingo aqui ó que eu já vi um milhão de vezes aqui ó galera mas ta ai ó o aeroporto é tudo novinho olha ai tudo bonitinho meus amigos o aeroporto pensa num lugar que é bom de estar no aeroporto mas depois que você começa a voar aí já é tenso mas esse aeroporto daqui é bom de estar porque o aeroporto do Guarulhos é um caos não é, esse aeroporto aqui é muito bonito muito novinho o de Orlando também é legal né bacana galera olha só que massa cara fazer um uma chamada aqui no Insta também eu nunca tinha visto galera esse flamingo aqui olha que eu já vi várias vezes aqui e tem um nome, sabe qual o nome dela? Phoebe o nome dela é Phoebe olha ai ta ai ó galera flamingão bruto árvore de natal bonita também mas vamos filmando pra vocês os passos passos da nossa viajizita e a hora do cafezinho né delay não pode faltar olha só que bonitinho os negócios galera não se engane isso aí deve ser ruim com força só é bonito as coisas aqui hein não é boa os melhorzinhos é esses croissant aqui tem um croissant de é presunto e queijo também que é uma delicia os cafezinho aqui é gostoso é os the best chegou a hora do trenzinho meus amigos Victoria já tá com pleníssima com o que gosta o que gosta olha já aprenderam um pouco de inglês agora vocês vão rodar um rolê de trenzinho aqui no aeroporto de Tampa olha só que massa a mochila desse louco ai ó vamos ai vamos o trenzinho durei uns 10 segundos mas olha esse bacana esse é o aeroporto de Tampa Bay seria olá os aviãozão vou mostrar aqui pra vocês os aviãozão nós vamos passar então olha lá o coelhito na Frontier não sei se vai pegar pelo ali o Airlines American Airlines olha lá o monkey o macaco o monkey olha que bonito o trenzinho galera esse aí move a gente de um terminal pra outro né é a gente agora vai fazer a inspeção da bolsa né é agora tem que fazer a inspeção de nós passando a segureixo ai e 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 estamos em New York City bro olha lá o background vamos dar um zoomzinho meus amigos olha lá ó em New York olha aí ó tá todo enfeitado aqui ó galera tá frio pra caramba lá fora vocês não tá ligado saiu do aviãozão e saímos daquele corredorzinho já tava tipo gelado sim olha lá o New Yorkzão no fundo e aqui ó as luzinhas de Natal todo mundo todo mundo animado chegou o final de ano correria é isso aí é gostoso essa época é uma época assim acho que a melhor do ano não tem mas depois que vira também é benção mas é ó a Vitória vai pro Brasil meus amigos vai tá tomando caipirinha em pleno janeiro lá na praia e a deprê uma hora dessa e depois pra voltar que é triste follow me nenê follow me follow me eu vi numa cena de filme aqui eu vi numa cena de filme meus amigos no metrozão olha o metrozão ali ó pautorando aqui no metrô tem até um hispano ali um rapper hispano cantando galera olha lá 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 um 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 lugar que a Vitória ela ama eu amo como é que é o nome aqui Grand Central Grand Central galera olha aqui ó que lugar lindo aqui é onde todos os metrôs se encontram olha a bandeirona lá dos Estados Unidos é igual dos filmes galera olha aqui quem não se chama da Gascar tem que assistir ah é verdade eu nunca peço nada pra você mas ó Bruno não coloca a cena onde eu girava vou colocar a cabeça bem naquele relógio relógio lá ó um relógio álbum um relógio álbum um trem aqui gigantesco e agora é tipo mais ou menos uma hora e meia olha lá pra onde a gente vai parar a gente tá indo tamo aqui no Grand Central né que o André filmou pra vocês galera assim achei que fosse bem fosse ser bem mais caótico entendeu pra gente conseguir chegar aqui no trem mas a gente pegou o busão pegamos o metrô e agora tamo no trem e foi super de boa né amor tipo assim literalmente o busão deixou a gente de graça do aeroporto até no até lá no metrô e do metrô a gente já conseguiu pegar cair direto aqui dentro é sempre um pouco caótico gente aqui a gente tava com as malas tem uma mala aqui em cima a outra a gente colocou no banco lá atrás ai se ficar subindo a escada dos metrô com a mala oh my god por isso que a gente não conseguiu ficar gravando e a gente hein meu deus ai meus amigos pensa no caos pensa no caos toma queixa mano esses trem aqui eu vou falar que eu tenho que ser campeão vencedor pra lidar com esses trem todos aqui aqui ó em Connecticut já tamo em Bridgeport Bruno não bota aí pra nós aí nós saímos da Flórida hoje ai roda hein nós saímos da Flórida hoje parou ali em Norte Carolina em Norte Carolina e paramos em Nova York em Nova York e paramos em Connecticut numa sexta-feira e tá doido tá doido mesmo ai o povo pescando andando bicicleta ali na no riozinho ali de Bridgeport ai estamos esperando o tio e tia ai a hora que nós for a gente vai encerrar o vídeo galera a hora que nós chegar lá pra entregar quem pra minha praça abre um mini griente mais conhecido como Paulinho Paulinho o tio inventou uma história eu quero até estudar é vamos ver olha meus amigos estamos aqui em Connecticut Monroe olha ai a casa de Natal enfeitada você tem uma criatura extra nossa isso aqui você tá maluco olha que lindo caraca olha isso esse mês esse mês a conta de luz ai meio arrechada hein a fatura vem como? bruta olha o mini olha o grint lá olha o grint é é outro nível aqui meus amigos olha que bonito as árvores tudo secas e os filé de boniticas quem que ta ai baby mostra ai mostra ai cadê a sabra ai já vai vim correndo já 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 vem tomou banho olha o tio tá vim correndo por que você vim correndo assim hello hello sabra hi muito braço senão no você no 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 Legenda Adriana Zanotto